E continuando da praia, vamos comer nesse restaurante do Sandeli. Eu garanto que vocês vão adorar. E aqui, logo que você entra, porque já dá pra ver que formam uma filhinha. Daí você vê o menu aqui e você já pode ir escolhendo aqui, né? Que daí quando você entra, assim que você entra, você já faz o pedido aqui, aí depois você senta. E, gente, olha toda a variedade que tem. A gente pediu, né? Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Mas foi esse aqui, a quesadilha, gente, uma delícia. O takuraiso e o burrito. E o jeito de pedir é o seguinte, esses daqui já vêm assim, do jeito que mostra, né? Mas o que você pode escolher, por exemplo, é o molho, se você quer ele mais ardido ou menos ardido. Acho que é assim, tá melhor. É, e tem um molho, um molho verde e um molho de, um molho vermelho também. E aqui o burrito, aí você escolhe tudo. O burrito, ele é assim, daí você escolhe que tipo de carne você quer. Você escolhe também o tamanho, né? O tamanho. Você escolhe a sua salsa, que nem esse aqui que eu falei. E tem uma verde também. Daí você escolhe se quer com cilantro, que no caso é coentro, né? Ou sem. Hoje não tinha coentro, hoje só tinha sem. E daí eles colocam tudo isso, mas se você quiser tirar algum deles, você pode tirar. E daí você escolhe o seu molho, picante ou médio, né? E olha, tem todas essas coisas aqui. E o burrito, ah, esse aqui é o tacos, né? O burrito é a mesma coisa. Aí você pode, o que a gente pediu foi esse daqui mesmo, porque o burrito é fechado. Aí parece que tem aqui, que é como se fosse uma tigela, né? E esse daqui eu não faço ideia, que depois eu vou procurar no Google também pra ver o que é. E a mesma história, você seleciona o que você quer, o tipo de carne, né? O que você quer tirar, ou eles colocam tudo. E assim, a mesma coisa. E chegou o nosso pedido. E vamos ver a cara dessa maravilha. Oh my God! Esse aqui é o taco raisu. E esse aqui é o burrito. E ainda a gente pediu a quesadilha, né? A nossa conta deu R$4,800. Pedimos três coisas e olha, burrito. Tá pesado, hein? Vamos lá. Gente, olha esse burrão. Olha, meu Deus. Gente, eu já mordi. Eu não sabia se eu ia fazer vídeo ou não, mas o pouquinho que eu mordi, eu gostei. Então eu vou fazer vídeo pra mostrar pra vocês. Olha o recheio desse burrito. Vai você, amor. Bom, né? Gente, chegou mais um. Estou descontrolado. Ari, eu vou sair mais um. Onde que abre aqui, mano? Uau! Gente, tá muito saboroso. Você gostou? Nossa, tá muito bom. Gente, e vocês não sabem? Quando a gente viu, né? Achou esse lugar aqui no mapa. Como tava escrito que era até oito horas, eu ia falar assim, melhor ligar, né? Na verdade, eu sempre ligo antes, né? Pra ver, né? Tem lugar que fala que é aberto até o horário, mas o último pedido é meia hora antes, sabe? E a gente ia chegar meio grigiri, assim, meio que ia chegar a seti e vinte, né? Eu acho, né, mano? Sete e quarenta, sete e quarenta, eu acho. Daí eu olhei e falei, liga, né? Aí eu liguei. A cara tava muito boa no mapa. Só que daí eu perguntei assim, quem cozinha é japonês? Não, é mexicano? O cara falou, não. Aí eu já fiquei triste. Falei, ai, será que vai ser bom? Não, não experimentei o sótrio, mas até agora esse burrito tá show de bola. Ah, te peguei. E esse a gente pediu de carne? É de porco, né? E aí? Tá gostoso? Bom. Sério? Ai, meu Deus, eu experimentei ainda. Sabe a pessoa mais despreparada pra fazer vídeo? Embora esteja fazendo vídeo há mais de um ano? Eu. Gente. Mas a verdade é que eu não... Ainda não me sinto muito confortável em fazer vídeos assim, em lugares, né? Agora é uma de pesadilha. Hum! A carne é embaixo. Hum! Ardidinho, hein? Mas tem duas opções. Tem o ardido e o menos ardido. Sujou o bom, né? Não. Tá comendo até pela cabeça, amor? Gente, olha. É... Que aqui é de espelho de porco, né? E aqui em cima, eu achei que era carne moída de porco. Mas não. A carne veio aqui no meio também. Gente, tá incrível. Realmente tá barato. Nossa conta deu R$4,800, né? Pelo tamanhão que é, tá barato. Quando ele fala assim, né? Porque eu perguntei o tamanho do burrito, né? Aí ele fala assim. Só que se a gente vê, tipo, que nem o burrito do sêmen, que tem nada a ver. Mas tem burrito assim, né? Que uma pessoa come e ainda... Eu acho que eu como três desse, tranquilo. Mas esse aqui é bem gordo, né amor? Se ele fala assim, ela tá duvidando do meu cozinheiro? Hum... Espera aí, eu vou te mostrar. E sabe uma coisa que tá faltando lá pra gente mora? É restaurante mexicano. Não tem. E... E eu sou peruana, né? Se respeito a falar, mas a comida peruana é boa demais. E a minha, assim, na cabeça, né? O que eu tinha, como se não dava a opção de comida assim... Boa? Ele é mexicano. Eu já tinha tentado em vários restaurantes aqui no Japão, mas... Nenhum tinha dado certo, né? Nenhum era bom, né? Mas eu olhei esse aqui, de verdade. Vamos comer um da poraiso lá em Okinawa. Hum... Normal. Fracinho. E esse? Engraçado, mas muito barato. Barato mesmo. Será que é carne de cachorro? Será que é carne de cachorro? Mas aqui tem uns... 700 gramas de... Pra poraiso. Hum... 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 E quando isso chegou, só tinha gringo. Engraçado, hein? Só tinha americano aqui, né? Pô... Muito bom, né? Agora eu estou a dormir. Oi, vamos pescar? Muito bom mesmo. Nossa, tô... Vamos tirar um cochilo. É, vamos tirar um cochilo. Gente, primeira vez que... Esse negócio aqui. Primeira vez que eu experimentei uma comida mexicana tão gostosa. Eu realmente gostei. Porque as que eu experimentei... E olha, é japonês o chefe, hein? Mas muito bom. É japonês, é um molequinho novo, né? É um molequinho novo. Deve ter uns 22 anos, se tiver. É. É pior que o chefe é o loirinha, né? Eu acho que sim, porque tem dois lá. Tem mais um lá. Ah, tem dois? Eu não sei se... Mas todos são novos. Todos são novos. E quando a gente veio, tinha umas três mesas ali. Então vem, gente. E tem bastante avaliações boas, né? Eu vou deixar o link do lugar, do nome e do lugar, né? Do Google Maps. Mas pra quem puder, realmente, eu acho que vale a pena. O meu paladar latino... Quem estiver passando perto, aproveita. Então, aqui é a Kanagawa e o Kosuka, se não me engano. Amor, tá lendo pra você? Tá sorrindo. Pra você? Você tá lendo pra ela também? Ela tá falando que você deveria andar com o seu tiro. Não tá lá, amor. Gente, olha a sorte. Que deu. Sem querer, achando com o Hanabi. Como tá lindo. O vídeo, ele... Não reflete o que tá aparecendo aqui na vida real. Amor, que isso? Não dá pra aguentar, não? Não. Não, não. Ai, meu Deus.